Legislação Penal, Crime de Tortura, Lei nº 9.455, de 1997. Ao final das questões, nos diga se você errou ou acertou. Ibad, agente penitenciário 2017. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que incorre, na mesma pena do crime de tortura, quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Item correto. Lei nº 9.455, de 1997, artigo 1º, parágrafo 1º. Na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Ibad, agente penitenciário 2017. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que aquele que se omite em face de uma conduta que configura tortura quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena do crime de tortura. Item errado. Lei nº 9.455, de 1997, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Observação. Pena da tortura. Reclusão de 2 a 8 anos. Banca CESP, procurador do Estado, 2017. No que concerne ao crime de tortura, é correto afirmar que a legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território nacional. Item errado. Lei nº 9.455, de 1997, artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Acesse a descrição deste vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo à sua aprovação.